Me lê na melodia Arreglo uma canção Um tumba, salva e vai curar Um tumba, salva e vai curar Só tem caia Um tumba, salva e vai curar Mandado de bom coração Pra lábara que eu creio Um tumba, salva e vai curar De um nato, indiferência Um burro e trapa excelência Um tumba, salva e vai curar No larga o coração da caia Seguro no papuxo, boneiro na laila Sacrifici-se para poder passar No te conheço a mandar Foi froncudo de meu coração Um tubo pra agradecer e alegrar o coração Até tu meu coração amante É só o meu coração amante Até tu meu coração amante Cuesta de agradecer e contraditar a presa Corazón a inspirar e tumba para de lá E todo o dia espresionaré Vento e dominante Maravalo, celebración, actitud e sensación Corazón contento Corazón contento Aí sim da vida largo Corazón tá batido Corazón tá batido Vamos de mutirro ya Então conquistá Bem sou estivador Com chate de cum Pode chamar de naia Por donar O son tanbojado Mariana manda O son tanbojado Mariana manda Maricino na cada **** Ui no toné i pingar Se diz Arriba, 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 arriba Burum, burum Burum, burum Burum, burum Burum, burum 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 E a presión, o coração a inspirar Um dum para alegrar Melodias, presionais, críticos e dominantes Calabamos e abraçou A tritura e sensação Corazão com perigo Esta vida é grande Corazão com perigo Aí sim, a vida é grande Táque, tápizate Corazão está batido Táque, tápizate Corazão está batido No momento de pierre o peado Conte o que tá conquistado E é sustímano Que chapa, curtir o tudo O que há é que lutar Tonight is gonna be your good night Tonight is gonna be your good, good night Tonight is gonna be your good, good night Que no feeling good Tonight is gonna be your good night Tonight is gonna be your good, good night Preparam, nossa mão, outra vez One, two Pulará lá, assim bonchinha Com a delaira, assim bonchinha Pularia em via, sai de loucura Pularia em via, sai de loucura Matra em boca a vez, outra na cintura Saque por um dia, moça que era Prova, prova, prova Pularia em boca a vez, outra na cintura Saque por um dia, moça que era Prova, prova, prova Pulará lá lá, assim bonchinha Pulará lá lá, assim bonchinha Pulará em via, sai de loucura Pulará em via, sai de loucura Tu nome é, tu nome é rrr Tu nome é a, 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 e Tu nome é, tu nome é rrr Tu nome é a, a, e Come, 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 come & O o o o o a G O o o o o o o o bypass O e o o o o O o o o Que..."tenide O que é? O o butcher da empresa A gente não vai ficar, não vai ficar, não vai ficar Vamos lá, vamos, prepara! Outro vez, 1, 2! Olá na alaíra, assim o cincha! Olá na alaíra, assim o cincha! Olá em bequinha, sai de loucura! Olá em bequinha, sai de loucura! Um, três, quatro, três, outro na sechura! Sai nem por um dia O saquera Ai, com a cabeça Que prova não acertura Sai nem por um dia O saquera Ai, uma da laira Asi, bonchicha Uma da laira Asi, bonchicha Uma divertida Sai, de loucura Uma divertida Sai, de diva-diva A renda-dia, a lei A renda-dia, a lei A renda-dia, a lei A renda-dia, a lei Vamos lá, vamos lá. 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 Olá, olá, olá! ê 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 essa bola é sua loucura ê ê ê ê ê ê ê ê ê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL